Música Seu Edmilson admite que a relação dele e da família com um dos vizinhos não anda nada bem Nesta segunda-feira, um dos filhos de 16 anos quebrou uma garrafa na calçada desse vizinho O filho meu de 16 anos estourou uma garrafa na calçada dele Desencadeou toda essa onda de ira dele, de revolta, foi isso aí O que você vai ver agora é uma sequência de atos violentos O vizinho é um coronel da polícia militar e neste vídeo da câmera de segurança Aparece em frente à casa da família às 11 horas e 4 minutos da manhã desta terça-feira Com uma picareta nas mãos, começa a danificar o portão e a grade Ele dá vários golpes e discute com alguém dentro do imóvel Outras pessoas chegam e tentam conter o militar exaltado Mas ele insiste no comportamento violento Depois de se livrar de quem o impedia, ele parte em direção a um depósito de gás e água Onde acredita ter avistado o menino que quebrou a garrafa em sua calçada Ao chegar no local, o coronel agride um jovem de 20 anos, filho de seu Edmilson O rapaz é jogado contra os garrafões O militar saca a arma O tempo todo faz ameaças Mais gente chega para tentar conter o militar Entre eles, a própria irmã do agressor O caso foi parar na delegacia do Ibura O delegado abriu um inquérito para investigar o que de fato aconteceu Solicitei as imagens para serem tomadas as providências O coronel da polícia militar foi identificado como Girley de Oliveira Figueiredo, da CIOZAC Seu Edmilson agora quer denunciar o agressor para a corregedoria da polícia militar Eu exijo uma atitude, uma resposta de imediato da corporação Porque isso não condiz com a polícia militar não Vou cobrar, não quero que nenhum pai, nenhuma família passe pelo que eu passei Que eu venho passando, ele está inclusive ameaçando todos os meus filhos Dizendo que vai matar, vai botar fogo Que se botar para filmar as imagens, pegar a fala dele Ele vai botar fogo na minha mãe, vai botar fogo nos meus filhos, na minha esposa e toda a minha família Ele vai botar fogo na minha mãe, vai botar fogo na minha mãe, vai botar fogo na minha mãe